Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Vai chover, vai chover Abra as portas dos céus e vai chover Vai chover Abra as portas dos céus Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Vai chover, vai chover Abra as portas dos céus E vai chover Vai chover Abra as portas dos céus E vai chover Abra as portas dos céus Abra as portas dos céus E vai chover Se perdemos E vai chover E vai chover E vai chover E vai chover Abra as portas dos céus E vai chover E vai chover E vai chover E vai chover Se perdemos, Jesus virá Então come, nem tu grite, nem tu chame por ele Vai chover, vai chover Abra as contornas dos céus E vai chover, vai chover Abra as contornas dos céus E vai chover, vai chover, vai chover Abra as contornas dos céus E vai chover, vai chover Abra as contornas dos céus E vai chover, vai chover E vai chover, vai chover, vai chover Sobre esta nação E vai chover, vai chover E vai chover, vai chover E vai chover